E aí Nogueira, vai na paela, garota Esse é o Nogueira, porra 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 Quero ver brecar o Silveiro dentro da favela Clube 17, fábrica de Matelão E aí, Silveiro Bota ela de quarto, empurra tudinho nela Bota nela Bota ela de quarto, empurra tudinho nela Bota ela de quarto, empurra tudinho nela Bota nela, bota nela, bota nela, bota, bota nela Bota ela de quatro e pula a tortinho nela Tacos, tacos, xerecão, na piroca de ladrão Vai, tacos, xerecão, na piroca de ladrão Tacos, 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 tacos Tacos, xerecão, vai, tacos, xerecão Na piroca de ladrão Vai, tacos, xerecão, na piroca de ladrão Vai, tacos, xerecão, na piroca de ladrão Vai dar pro xerecão, na piroca de ladrão Só bandido, envolvido, os queridinho das putas Só saca os balote, que elas vêm jogando a puta Só saca os balote, que elas vêm jogando a puta Esse é o Nogueira, porra Quero ver brecar o Silveiro dentro da favela Amém 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 Obrigado.